Mas eu lembro do fato de você ter Tido o problema dos caras copiarem A sua VSL na época Você tava começando a escalar E aí você ficou puto da vida porque o cara te copiou Só que você entendeu Que dentro da mentalidade de um milionário O cara não deve Se preocupar com as pessoas que o copiam Afinal de contas Só é copiado quem tá em destaque Quem se destaca vai ser copiado Isso é uma regra universal E aí você acabou aprendendo com isso Remodelando esse ataque Que você sofreu naquela época E construindo o império que você tem hoje Então o que eu trago disso Do fato da gente ter se conhecido lá atrás E da gente ter construído Toda essa império do marketing digital Eu trago o que eu sempre falo Sobre crença limitante Crença limitante É o que normalmente vem bloqueando as pessoas De prosperarem E pra quem não sabe o que é crença limitante E acha que é papo de coach E acha que é ladainha Na verdade crença limitante É a fé Ou aquele pensamento ideal Que a pessoa tem sobre si mesmo Crença limitante Tipo Tipo o que? Eu não sou bom o suficiente Ou Tipo Eu não mereço Crença de comparação As coisas não dão certo pra mim Ou a própria falta de constância Esse tipo de crença O medo São as coisas que são enraizadas Dentro da nossa mente E são colocadas Por nossos entes queridos Os nossos parentes Infelizmente Todo mundo quando cresce Provavelmente Quando era pequeno Já ouviu Que dinheiro é sujo Sua mãe falando assim Ô menino Não põe dinheiro na boca Porque dinheiro é sujo Ou quando viu Um cara com um carro importado na rua Igual você Andando com a sua Ferrari Que é um Faville Algumas pessoas provavelmente Olham você na Ferrari E olham e pensam assim Olha lá, filhinho de papai O pai deu a Ferrari pra ele Ou É político Ou Ganhou esse carro roubando É assim Essas coisas São colocadas Pela sociedade Na nossa cabeça E de alguma maneira Elas ficam enraizadas E bloqueiam a gente De prosperar É um fato Isso é incontestável Cientificamente Porque a nossa mente Ela é co-criadora Da nossa realidade Eu descobri isso Muito cedo Muito cedo assim No mercado digital O mercado digital Ele já tem bastante tempo Que tá no Brasil Só que Essa explosão mesmo Essa ascensão De pessoas ficando ricas Na internet Surgiu há pouco tempo Né? Nos últimos Oito anos Assim Cara Porque Eu acho que A maior explosão De pessoas Entrando no mercado Foi na pandemia Exatamente Já tem uns oito anos Que muita gente Ganha dinheiro na internet E começam assim Expor os seus resultados Né? Mostrar pras pessoas Mas o boom mesmo Dessa bolha Que a gente vive Veio em 2020 Com a entrada Do coronel Com a pandemia As pessoas Se viam em casa Sem muita coisa O que fazer Porque tava em quarentena Trabalhando home office E aí através Da galera que vendia curso E tal Se propagou a mensagem De que existe uma vida Além da CLT Só que a maioria Das pessoas Não conseguem Ter o resultado Que procuram Na internet Exatamente Pelo simples Fato Delas Estarem Limitadas Em suas próprias mentes Elas foram Aprisionadas Pelo sistema Você falou muito Disso Nos movimentos Que você criou De Matrix E tal Que as pessoas Elas foram aprisionadas Pelo sistema Em acreditar Que Ganhar dinheiro É errado Vender É errado Vender um curso Um infoproduto Uma mentoria É errado Ter um carro Importado É errado Só que pensa Todo mundo Que acha Que é errado É louco Pra ter Só que Por que Que não tem Exatamente Pelo fato Das crenças Limitantes Impedirem O crescimento Na vida Pessoal Delas Porque Ela não consegue Ressignificar A crença Limitante E meu É tão Certo Que isso é real Que isso é verdade Que A pessoa Pode ter Tudo Na vida Tudo Mas se ela Não for Desbloqueada Em crença Limitante Ela não Vai conseguir Usufruir Da felicidade Não vai Conseguir Ser feliz As pessoas Falam Ah, dinheiro Não traz Felicidade Traz sim Traz E é um fato Eu prefiro Ficar triste Com o dinheiro Na conta E isso é Incontestável Todo mundo Corre atrás Do dinheiro E a maioria Das pessoas O dinheiro Corre delas Porque elas Têm essas crenças Limitantes Enraizadas E não conseguiram Ressignificar O grande A grande virada De chave Do milionário Falando dentro Da mentalidade De milionário É exatamente o fato E o poder Que o milionário Tem de ressignificar Crença limitante Quando eu falo De crença limitante Eu falo de problema O milionário Ele não enxerga Um problema Como um problema Perceba Quando acontecia Com você Lá atrás Quando a gente Se conheceu Quando você Me mandou Uma mensagem Falando assim Seixão Como é que eu faço Para sair De 20 mil reais Para 100 mil reais Por mês Eu te falei Pouca coisa Só te dei um insight Assim Falei Faz isso E isso Não foi? Depois a gente fala Para a galera O que eu falei Rapidamente Você explodiu 100 mil reais por dia Lembra? Por quê? Porque você enxergou Que aquele problema Era uma oportunidade De ganhar dinheiro O milionário Ele ressignifica As crenças limitantes Transformando Um problema Em oportunidades E o cara Que é pobre Quando eu falo pobre Eu não falo financeiramente Mas na raiz Da palavra Da pobreza É improdutividade O cara que é improdutivo Ele vê o problema Como problema Ele enxerga O problema Como paradigma Ele fala Porra, que merda E agora? O que eu faço? E está aqui Não